A gente disputava eleição, perdia, ganhava, a vida continuava, mas agora não. Agora os fascistas, já está provado que eles tentaram dar um golpe e coordenado pelo ex-presidente que agora tenta negar. Mas quando ele perdeu as eleições, ele se trancou dentro de casa para ficar preparando o golpe. Então eu acho que nós vamos apurar isso com muita tranquilidade. Todo mundo terá a chance de se defender, todo mundo terá a chance de se defender. Então eu quero que as pessoas fiquem tranquilas, nós vamos investigar. Quem tiver culpa no cartório vai pagar, vai ser julgado pela justiça comum e irá para a cadeia se tiver cometido o crime. Senão as pessoas voltam a viver a sua vida com tranquilidade. Mas nós não vamos aturar as pessoas que tentaram dar golpe e destruir a democracia do nosso país.